Aue, nós estamos aqui com a mulher de Luca, aqui tem Angelo, na secção de Jeans Levi. Mulher de Luca, feliz anoche, bom menino nosso programa. Obrigado, obrigado por convidá-me para o meu programa e estou contente para introduzir meu negócio no meu programa e no meu cliente, no meu televidente, provavelmente não é para o meu cliente. Mas aqui nós temos um vídeo de Jeans e Levi, que é muito importante, porque eu estou voltando para a escola, você é muito jovem, está buscando Jeans, que também dá-nos tirar um shot para o lugar. Mulher de Luca, você tem uma secção completamente nova, para muito? É correto, a nossa temporada é de Back to School, não sei que, foi o que traz uma banda de muito jovens, que são jovens de 4, 3 ou 18 anos, então, uma banda de jovens de 4 ou 18 anos, e, logicamente, não é mais de data, agora já tem um afdeling de grandes. mas, quando eu estou com a escola, tem um size chique, tem um t-shirt, muito bonito mesmo, para combinar a escola com o nome se usa o uniforme, e, depois, claro, todos os jeans, tem skinny, não skinny, super skinny, enfim, todos os jeans que me gostam de ir a escola. Eu espero que, também, para nós muito, tem uma variedade amplia de jeans Levi's, e, diferente, outro modelo de t-shirt bonita também. É correto, e, claro, nós estamos em Punda, mas nós temos dois mais filiales de Angelo, uma Serito e uma Santa Maria, uma Serito e uma Santa Maria. Também, para você entrar, é mais fácil, porque você chega aqui, não, ou seja, você está bem-vindo, nós temos mesmo um bom sorteio na tour filial de Angelo. Deseamos, Anzapa, produtos bonitos e de qualidade, está aqui na Angelo, você vai me aceitar. Agora aqui, nós estamos na store de Timberland. Mano de Luca, mas compreende que, agora aqui, não é só produtos de Timberland que estão aqui, mas tem mais marcas que vem a cerca. Correto, agora aqui, nós estamos na edifício de Timberland, mas, eu tenho que conhecer de Gomes Flane, é bonito edifício verde, riva nosso flamante Gomes Flane em Punda. O que acontece é que o Timberland, na verdade, antes, tinha um produto de panha e sapato. Adoro que o Timberland, mas, na verdade, é um produto de panha, a ordem para o resto, uma outra companhia, pode, um outro nome, não se opta de não seguir com ele, mas não seguir com esse sapato de Timberland, mas não sabe bem como a marca, que é a marca, como dizer, toma ova de Timberland, e até me desporta, até a maior qualidade, quando tem a marca, quando tem a mira atrás, e não sei o que, tem a marca Aizot. A Aizot, a começar, é como Aizot, uma companhia francesa, depois a convertida, split em dois, vira Lacoste Aizot. Of Aizot, Lacoste. E na split, Lacoste vira Lacoste, e Aizot que deriva sua meta. e não sei que a maioria, que a marca Aizot, e a maioria, que nós também, representando a costa, assim, tem um bom produto, que nós também, interessar, para o povo de Corso, também, gostar de dizer. Hobby Grade. Não, Hobby Grade. Agora, mener, aqui nós estamos com a mira parte de clompes, e essa aqui tem uma imagem peculiar. Quem é, mener, por isso aqui? tem um bom produto. Bom, a gente tem uma maneira muito legal, a gente tem uma maneira muito legal, e a gente tem uma maneira muito legal, e uma maneira muito legal, que nós podemos usar durante o dia, como clompes, para usar ela aqui, como clompes, ou para usar ela aqui, agora para ir para a playa. Agora, para ir para a playa, agora, vamos pegar a essa parte da Ndj, e aqui tem uma área completa plástica, que você tem uma maquina de sal, para fazer uma espécie, tem um buraco, turquimia, para água, flow do DJ e pode usar pra cá na praia, no lugar de ser um sloth, usar como um sloth na praia. E tem todos os coloridos, se você tiver um shot, tem 8 diferentes coloridos. E o famoso clump que não é profissional, mas podemos ver que é para verpleg, quando você usa um clump na praia para trabalhar. Tem diferentes modelos, diferentes coloridos e coca que não tem para usá-la na cozinha. Ok, mas olha também que tem para uma oficina também, tem variedade de sapatos também? Sim, você sabe que tem outra marca que não sabe interesse, foi a Spaná e não tem sapato, não é profissional, sapato não tem problema de lomba, quando eu paro a hora de entrar como waiter, chauffeur, piloto de avião, não é profissional. E também para a dama, para a dama nós tínhamos um plato plato, ou um coelho, também especial para a dama que serve um sapato para trabalhar. Também estou recebendo uma hora que eu vou estar na Timberland, também não da Timberland só, é um cabal de Timberland, bom, mas eu tenho um sorteio grande, de uma coisa nova. Eu quero que você tenha surpreendido, bem de uma vista. A gente não está aqui, Nana. Na caminha antes estava da Lacoste, agora aqui é a DLG. Qual é a DLG para você? A DLG, eu conheci o cabal, porque tinha um cabal na Zeigertância e cliente tem a DLG, sabe um bom que é que está novos, mas a DLG é a DLG, que é Deluca Grupo. Deluca Grupo, com o nosso nome, sabe? Però a DLG teve um famoso partícula da nossa 13, e não são caras boas da DLG. E qual está Lacoste mesmo? Nós temos Boss, nós temos Psycho Bonnie, nós temos Ferragamo, nós temos Vildre Gant Então nós temos uma marca muito boa, com a ponta do Messei Nang e o Pesema Vista Muita Vem com a ponta também, no lugar de Lacoste só, nós temos uma opção para ter Lacoste Mas nós temos outra opção de outra marca, com o Miquel Laga, nós temos uma marca Minha Rilucador aqui, nós temos essa secção de Hugo Boss Tendo aqui, na mesma vista, nós é convertido, o DLG é convertido em seis diferentes marcas E marca na turma, marca Top e Hugo Boss Quem não conhece Hugo Boss? É a top marca no mundo, com a nossa roupa e proud E por presente ele, de nós três DLG Stores, não, só não há três Uma na Zagartante, uma aqui dentro da Punda e outra no bonito hotel de Santa Bárbara Com o Tabata Hyatt, botão e também, um DLG Não, Hope e Great Que manda agora que está evidente, porque não tem o pai temer capa para o produto de Hugo Boss Aqui na Corsão mesmo, botão e ele Agora aqui, nós temos essa secção de Psycho Bunny Uma marca que está mundialmente, Hope e Conocí Pero agora aqui, está sendo a sua raza que a Ana Corsão aqui E a Moça de Cruz é uma marca que começou um ano e meio a passar na Califórnia E ele é assim um raça, a cultura é muito jovem, não está louco? Quando ele passou a Ana Corsão e 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 a Ana Corsão, por exemplo Mas isso é uma coisa que eu gostaria. Eu tenho v-neck, eu tenho body fit, eu tenho t-shirt, eu tenho todas as coisas de marca aqui. E, acredito que não, quem é famoso está usando essa marca aqui. Eu tenho um teste para eu ver. Eu tenho uma bici e eu tenho uma marca aqui. E eu tenho uma banheira. E eu tenho muita fraba. E eu tenho muita fraba. Eu tenho muito fraba, eu tenho pouco de fraba. E eu tenho duas vezes aqui. Mas eu tenho uma despla, quase, quase que eu tenho. É legal para você. Pois é, pessoal, esse é um trânsito. Eu estou gostando desse negócio que você está aqui com esse vídeo. Você vai fazer a下ra de quando, pessoal, você vai meGER. Mas eu tenho que ir pra você com isso.